Uma tentativa de assalto na agência dos Correios, na cidade de Terra Roxa, terminou com um homem morto e outro baleado e preso pela polícia. Segundo informações, dois indivíduos estariam praticando roubos em agência dos Correios da região. E na última segunda-feira, ao tentarem realizar mais um assalto na cidade de Terra Roxa, foram surpreendidos por um policial apaisana, que estava na agência para fazer uma postagem, quando percebeu a ação dos criminosos. O militar tentou impedir, sendo recebido com tiros e resistência por parte dos assaltantes. Durante a troca de tiros, um dos indivíduos foi atingido e morreu. O outro foi avejado na perna, sendo preso em flagrante. Em poder dos assaltantes, os policiais militares apreenderam uma pistola calibre 7,65 e um revólver calibre 44. A polícia civil também esteve presente no local, apoiando a ocorrência. O delegado Dr. Emerson Abade acionou a Polícia Técnica Científica para realizar a perícia na cena do delito. Após o término dos trabalhos periciais, o assaltante foi encaminhado para o Hospital de Terra Roxa e o caso apresentado na Polícia Federal na cidade de Ribeirão Preto, por se tratar de crime contra a agência dos Correios, que pertence à União. São dois indivíduos que na semana passada efetuaram roubos na cidade de Colina e Jaburandi e hoje, na tentativa do roubo aqui em Terra Roxa, se depararam com um policial militar que estava de folga, estava vindo para os Correios também e deparou com os dois indivíduos armados, interviu para que cessasse essa tentativa de roubo. Eles resistiram à prisão e foram baleados. Um deles veio a óbito e o outro foi ferido na perna e está sendo conduzido agora para a Delegacia da Polícia Federal em Ribeirão Preto. Ainda segundo informações, o assaltante atingido na perna acabou por confessar os outros dois casos de roubos na região, na cidade de Colina e Jaburandi na semana passada. Eles levaram cerca de R$ 9 mil das duas agências. A motocicleta, que foi utilizada pelos indivíduos, foi apreendida. O veículo estava sem placas. Nem o policial, nem outras pessoas que passavam pelo local se feriram. Pela técnica, por todos os conhecimentos adquiridos ao longo da carreira policial militar, soube agir da maneira correta, fazer uso da arma no momento correto, não colocando em risco a vida de terceiros e conseguiu coibir esse roubo aqui na cidade de Terra Roxa. O assaltante que morreu durante a troca de tiros foi identificado. Trata-se de Erlon Christian Gonzaga Pereira, de 30 anos. O baleado na perna é Altair José de Alckmin Santana, de 18 anos, que após ser liberado do hospital, foi preso e escoltado até a Polícia Federal. A Polícia Militar pede o apoio da população que colabore com denúncias, seja via 190 ou 181. Pode contar com a Polícia Militar. Inclusive, queria deixar aqui também que o 90 e o 181 são telefones também de que as pessoas podem fazer as ligações e passar informações para a Polícia Militar. Não há necessidade de se informar. Tendo alguma informação de cunho relevante que possa chegar à prisão de algum marginal, estamos à disposição. Não há necessidade de se informar.